Nós precisamos recuperar a soberania brasileira. Um país soberano cuida do seu povo. Um país soberano cuida da educação. Um país soberano cuida da saúde. Um país soberano, o governo decide tomar conta das suas fronteiras, das suas riquezas minerais, das suas florestas, das suas águas, dos seus alimentos. Um governo soberano é aquele que cuida do seu povo em primeiro lugar. Vai ser uma luta difícil. Nós estamos lutando contra o que tem de pior na política brasileira. Nós estamos brigando contra pessoas com pensamentos fascistas. Nós temos que consertar o país. Eu tenho certeza que no dia 2 de outubro o povo vai dar um golpe no fascismo. Ou vão fazer o que tiver que fazer para que a gente possa mudar. E a gente vai reestabelecer a democracia e o prazer pela vida nesse país. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti